O que quer dizer Não existe tradução Uma graça de Maria Fez um X na tua mão Cada dia mais amada Essa menina, essa mulher Cada pétala tirada Vira mais um bem-me-quer E tudo o que você sonhar O teu sonho mais feliz Qualquer dia vai virar realidade E quando você precisar Nos momentos mais difíceis De enfrentar Será sempre um ombro amigo Pra você se aconchegar Minha rainha Minha estrela encantada Você é iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha Pada mãe, pada madrinha Nos seus olhos Se adivinhar O que diz o coração Escrevi teu nome no papel E depois juntei o meu Pra você saber Que nunca está sozinha Mas não cabe tudo no papel Porque é grande demais O amor que eu tenho Por você, rainha Minha rainha Minha estrela encantada Você é iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha Pada mãe, pada madrinha Nos seus olhos Se adivinhar O que diz o meu coração Quanto mais o tempo passa Mais bonita você é Uma luz te acompanha Onde você estiver Nosso amor é desse jeito Tão sincero e natural Eu te guardo aqui no peito Num lugar especial Minha rainha Minha estrela encantada Você é iluminada Pelos raios da paixão Se eu me entregui Minha estrela encantada Eu telia encantada Pelos raios da paixão O que diz teu coração? O que diz teu coração?